Agora o Salão Paroquial da Igreja vai ter programas destinados à comunidade local. Segundo o presidente do bairro, já havia um esforço de quase dois anos para trazer este projeto ao Country Club. O projeto é sempre importante, principalmente para a gente poder atingir o máximo de crianças e adolescentes, até pela questão hoje em dia das drogas que está livre e solto por aí. E a intenção nossa é justamente através do esporte também, que a gente já tem alguns projetos de esporte já em funcionamento aqui no bairro, e também agora nós conseguimos tentar colocar a inclusão digital para todos os adolescentes e crianças do bairro. O Parco da Igreja falou da importância de levar oportunidades para o pessoal do bairro, que agora vai ter acesso a cursos profissionalizantes. Este é um papel social que a Igreja vem executando bem. Vamos estar especializando mais aqueles que não têm talvez tanta possibilidade de estar indo até uma universidade, até um local mais especializado, nós vamos estar trazendo aqui para a comunidade, essa possibilidade, juntamente com a PUC, que tem lá o seu centro de informática, a ciência da computação, nós vamos estar possibilitando essa conexão da comunidade com a PUC, com os alunos, professores, e isso com certeza vai trazer muito benefício para a nossa comunidade aqui no Country Club. Já foi até discutido como empresa parceira quais cursos serão oferecidos. Serão cursos principalmente voltados para a área de tecnologia, cursos básicos de pacote office, temos cursos para a área de administrativo também, de empreendedorismo, de secretárias, nós disponibilizaremos também cursos de inglês, todos eles desenvolvidos na nossa plataforma, e são todos cursos online. Podemos ver que o projeto está com cinco computadores aqui na paróquia e tem intenção de trazer mais dois para atender toda a comunidade aqui do bairro Jardim Country Club. A PUC agora conta com quatro telecentros pelo som mais conectado e tem intenção de levar para mais outras regiões da cidade. Nessa semana nós tivemos uma notícia muito boa, nós tivemos um projeto aprovado no MEC e esse projeto vai permitir que a gente leve o projeto, os telecentros para as outras áreas da cidade. A gente acredita que aqui na zona oeste nós já temos um número suficiente de telecentros, então agora nós vamos trabalhar com a zona sul e com a zona leste, porque na área central nós já temos um também. Então o nosso plano agora para o segundo semestre para o ano que vem é chegar nesses outros bairros.